Amigos, colegas, estudantes, diretores, professoras, todo tipo de coisa. Macaco, bicho, cachorro, cavalo, gatos, galinhas, flamingos. Por que dragões, João? Não sei. Hoje estamos reunidos aqui no Roblix para estudar. É isso mesmo, João. Hoje estamos aqui no Roblix. Nós vamos estudar. Você está emocionado? Estou emocionado. Eu ia chorar. Nós iremos passar por provas e aulas e todos os tipos de coisas para ver no final de tudo a nossa nota. Mas eu posso clicar em você. Calma, deixa eu clicar. Dar karma. O que é karma? Dei para você. Obrigado. Ganhei dinheiro, obrigado. Você saiu brilhando, velho. Você saiu brilhando, velho. Não sei o que é. Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Dá mais, dá mais, dá mais. Vamos para a escola. É, cara. Vamos nessa. Como é que a gente faz agora para saber qual aula que tem? Você está tendo aula? Tem um diretor. A aula de dança vai começar em breve. Vamos ficar a aula de dança. Essa aula de dança. Meu Deus do céu. Calma, está tendo um diálogo muito chato aqui. Tchau. Ih, mudou o foco ainda. Culinária, cantina. Estou brava. Não sei onde é que é. Ciências. Dança. Cantina, de novo. Que lugar grande, meu Deus. Um colégio de moquês. Piscina. Um lugar grande. Não pode ser menor, não. Ginásio. Será que é ginásio? Não. Não, João. Escadas. Acho que é escadas. Eu acho que é ir na escada mesmo, hein, João. Tem razão. Acho que deve ser ir no banheiro. Banheiro aqui, ó. Banheiro. Banheiro não. É banheiro, João. É no banheiro aqui, ó. Não, não. Acho que não é ir, não. O pneu é minha. Eu vou entrar no banheiro dos meninos. Cara, onde é que é aula de dança, velho? É pra ser imago, tá ligado? Eu não sei, velho. Que é informática. Loja. Biblioteca, matemática, banheiro. Dança. Achei. Em cima. Ah, menino. Vou chegar a tempo. Ah, pera. É só clicar no botão. Ah, não, velho. Cheguei, João. Estamos aqui na aula de dança. E agora, o que a gente faz? Pergunta pra mim. Agora, ó. O que é isso que aconteceu? É sentando, né? Você sentou? Como é que você sentou, velho? Gente. Fala pra mim como é que você sentou. Shhh. Como é que... Shhh. Essa aqui, ó. Eu tô quicando. É quicando. Começar, começar. Começar, ó. Nesse com o ritmo. Vamos nessa. Vamos ver as notas agora. Depois dos ritmos. Que isso, velho? Que tá rindo, brother? É que tá rindo essa merda, velho. É agora, ó. Meu Deus. No remexido, hein, João? É que tá rindo aqui, ó. No remexido aqui. Vai pra um lado, vai pra um outro, vai pra um lado, vai pra um outro. Faz um pam, pam, pam. Isso é muito difícil. Pam, pam, pam. Isso aqui vai acelerar, tá ligado? Pam, pam, pam. Pirueta. Pim, 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 pam, pam, pim, pam. Isso vai muito estrelar. Eu errei, eu errei. Eu errei duas vezes. Eu errei nesse jogo. Duas vezes, você acredita? Eu também. Meu Deus do céu. Você tá ficando muito rápido. Eu quero ficar rápido. Cara, isso aqui vai ficar muito mais rápido ainda. Acho que não. Acho que tá no fim. Eu não tô nem ouvindo a música. O Gran Finale, hein? O Gran Finale. Nossa, eu não ouvi isso. Que merda, velho. Calma essa bosta. Eu não aguento mais. Tô clicando em tudo aqui já. É, amigo. Mas eu não fazia uma hora de aula. Não aguento mais, não. Imagina, isso é uma hora, velho. Já pensou, isso é uma hora disso aqui, viu? Nossa senhora. O Roblox é o pior jogo do mundo, se for isso. Cadê essa aula que não acaba, meu parceiro? A música inteira é que tem que fazer. Isso, eu não vou tirar daí nessa aula, não. Eu acho que não, velho. Deixa eu tirar um três, um dois. Eu vou começar a dançar aqui também, velho. Vou dançar exatamente como o boneco tá dançando. Tá bom. Ainda bem que acabou, porque eu não vou mais. A mais, eu tirei o outro. Opa! A mais que eu. E aí, bem mais. Aqui, ó. Olha o que eu faço pra tu aqui, ó. Respeita meu 10, por favor. Olha o que eu faço aqui pra tu, galinha, ó. A aula de cozinha. Aí sim. Aí é brabo. Vou pra cozinha, menino. Mentira, você tá naquela cadeira. Eu vou esperar aparecer. É verdade, eu também. E aí, amor? Como foi entrar bem mais? Eu quero pegar na sua mão. Eu quero me afastar um pouco de você. Sai daqui, menino. E aí? Espera aí que eu não começo a entrar bem mais. Joda! Eu caí, João, me ajuda! João! Pode fazer drama no colegial. Eu caí. De madureza. Eu caí. Seu flamingo. Ah! Eu não tô bem. A aula de dança não ferro bem, não. Seu flamingo. Cala a boca, galinha. Eu não começo a entrar bem mais de média. Cala a boca, galinha. Minha média é A, tá bom? Ih, calma aí. João, olha o que eu tenho. Ah, eu não posso. Merda. Tweetei! Pintou o quê? Não devia. Não entendi. É o seu fim, Mara Luísa. Você não trouxe os vilões. Trouxe todo mundo pra aula. Toma aí, veículos. Veículos como assim? Jota, olha o que eu tenho, Jota. A aula começou. A merda. Chegamos na hora de cozinhar, João. Acho que ele vai fazer um frango frito hoje, hein? Ah! Fazer um flamingo frito. Ninguém come frango, as pessoas comem galinha. Entra na panela. Entra na panela, Joras! Entra aqui comigo. Quentinho, quentinho. Aproveitei já. O que é isso, velho? O que é isso? Quentinho, João. Quentinho, João. Quentinho. Quentinho, quentinho. Entrou mais um aluno já. Professor! O que é isso, velho? Ok, esse gatinho, complete a receita. Achando os ingredientes e jogando o caldeirão, menino. Vamos fazer aqui frango frito hoje. Tá bom, tá bom. Ovo de galinha, João, me dá até o filho. Vai precisar de um ovo. Um ovo e um brócolis. Encontra esse ingrediente, mas o de ovo. Ovo, ovo, achei. Achei um ovo. Joguei um ovo. Agora quero um brócolis. Peguei um brócolis. Joguei um brócolis. Um queijo. Um pedaço de queijo. Peguei um pedaço de queijo. Peguei um pedaço de queijo. Agora uva. Uva. Peguei a uva. Caraca, já terminei um prato já, hein? Mais uva. Agora queijo. Queijo, 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 queijo. Ratinho, ratinho, ratinho. Tá, minha terceira comida já foi. Ah, mentira, menino. Foi. Tá achando aí a luna bem mais. Fala boca. Tô cozinhando bem. Ovo. Joga galinha, joga galinha Joga seu colega de classe Joga galinha, joga galinha Seu colega não Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo, tô fazendo Acabando os ingredientes da sala, velho Joguei, joguei, joguei Não é mais queijo, 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 queijo Preciso mais queijo também, irmão Acabou Ah não, velho Vamos ver quem for melhor A mais A mais A mais Que difícil, meu irmão João, você tirou a mais de novo, velho Ah, não, comece Você pelo menos melhorou, né, amor? Tá um nome mais organizado, né? Rala a boca, meu Você nunca vai ser tão estiloso feito eu, ok? Olha o que eu tenho Eu não, você não tem Eu compro aqui Tem um skate, otário Eu sou um Flamengo Eu tenho 40 mil Roblox Flamengo Ah, beleza Eu também tenho um skate na panela É, fica zoando, hein? Temos mais alunos agora, galera Vamos sair nessa merda Vambora Que isso? Quem é essa galera aqui, velho? E essa galera trouxa Todo mundo tem skate Eu sou descolada, menino Eu tenho skate Tô indo embora Olha aqui, ó Trouxa Tem um carro Usa o carro aí Tá bom Usa o carro aí, otário O que você tá fazendo, João? Você tá dançando, velho? Não, porque tem duas galinhas, velho Não, tem duas galinhas aqui, velho É a banda das galinhas? Ele tá igual a você, menino É teu gêmeo! Meu primo Teu gêmeo, velho Vem cá, amor Vem cá, me segue Pra onde? Galinha, segue Que é galinha? Tô indo Vem pra fora Ah, João Tô sofrendo Tô bem, não Tá aqui fora? Tô saindo Amigo, que isso? Menino, que isso? Tá sentado numa cadeira E aí, gatinha que tem skate Mas, João João, você tá só numa cadeira Que anda Ah, meu Deus É um carro, menino Tá de carro? Calma aí, deixa eu sentar aí na garupa Vambora Deixa eu sentar Não, o cara já tá aqui Só tem dois assentos É uma BMW Tira ele, menino Deixa eu sentar aí contigo Não tem outra não, velho Eu sou tua amiga, velho Eu sou tua amiga Todo mundo quer saber do cara Todo mundo quer saber do cara Que tem um carro Fui pra aula, fui pra aula Ah, merda Só vamos dedicar o saco na frente Você tá lá no fundo É, tirar bem mais, né? Fala a boca É dez, né? Olha, eu não gosto dessa cadeira Não é proporcional para a minha bunda Solucione sete problemas de matemática Outra mais rápida Você vai ser a maior série A sua nota final Ok Nossa senhora Ok, seis mais nobres Deu sete Obrigado, João Obrigado Olha, eu respondi primeiro ali Não sei, menino Eu respondi depois Acho que foi quase o último meu Nossa, dois ponto quatro Em três segundos Correto, João Era quinze Você mentiu Nossa, quem é terceiro Ah, não, pessoal Não João, você mentiu pra mim Você falou que era dezessete Quanto? Dezessete Dezessete Aê, fiquei em segundo Que o primeiro erro Ah, merda Oito menos treinta Dá cinco Mais sete Cinco mais set Dá uma Boca Quinze Dá doze Mas é óbvio que eu estou usando Todo o meu cérebro pra esse aqui Falou Não 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 Meu Deus Eu fiquei em segundo Perigoso esse negócio aqui Tá perigoso Vamos lá Eu posso provar meu valor Eu tô aqui pra provar meu valor Ah, João Pega a calculadora do lado Esse valor dela tá complicada Merda Ok, ok, ok Agora, hein Tá boa Meu Deus Meu Deus Minha foto tá me ligando Minha foto tá me ligando Minha foto tá me ligando Olha esse Miguel Eu acho que eu errei Porque minha avó tá me ligando Não É, errei Minha foto tá me ligando Olha, Lu sabia Olha, eu tô errando Ok Sete Quatro Minas Oito Meu Deus Me fala a resposta Eu vou ter que abrir a outra calculadora Que é do celular não dá mais não Eu não consegui não Eu consegui Eu consegui Ah, eu chutei oito Ei Tu falou em cima Eu fiquei confuso Ai, 3A, velho Ai, uma luta da sala Por favor, né Dane-se, velho Dane-se essa merda dessa escola Melhor luta da sala Que difícil Eu vou largar essa vida Vou viver minha vida Adeus, João Ai, menino Socorro Tô envergada, João Tô envergada Por que será que eu tenho um carro, né, galera Tô indo embora, velho Eu vou embora Não tenho um B Posso uma aula Almoço, menino Essa aula é importante, hein Eu gosto Essa aula é a mais Essa aula é a minha preferida, velho Eu adoro essa aula Tô entalada, meu Tô entalada Dá um skate Não tô gostando Tô entalada Apenas os alunos descolados possuem skate Vamos comprar aqui, Tledo Ah, já possuo Ah, pelo amor de Deus Será que seu skate é tão legal quanto o meu? Pelo amor de Deus Oi, Jata Cheguei do seu lado, galinha E aí, um queijinha Tudo bem, amiga? Que isso, velho? É o poder do dinheiro sendo gasto? Eu vi, hein Esse é o poder do dinheiro sendo gasto Foi E aí, um queijinha Ih, menina Olha o meu skate que também é trouxa Já olha debaixo do meu skate como é que é Deixa eu ver Tem como ver, não, menino Tu tá aí em cima dele? Tem nem como ver Ninguém vai ver Tchau, Paulo Eu vou almoçar, velho Dane-se Olha o do almoço agora, hein Pega comida, pega comida, meu Santina, beleza Vai ter que gastar dinheiro, velho Vou pegar uma coxa de frango Só pra mostrar o meu poder Olha, João O que eu tô comendo A tua mãe, ó Caraca, amor Caraca, amor Nossa, mano Nossa, sai de perto de mim Não quero falar com você, não Quero pedir desculpas por escrito Não era tua vegana? É, menino Menos quando eu tô fazendo inimigos, né Menos quando inimigos estão sendo feitos Mas todo mundo quer sentar na minha mesa descolada, tá vendo? Eu não quero sentar Eu não sento em mesa Eu empino meus skates na cantina Eu vou embora daqui Vou curtir a vida lá fora Já comi já? Vou embora Que isso mesmo, você tá voando Por favor, respeitar o skatista E é, amigo? Você é tão skatista quanto eu Ou eu andando de ré? Vai, eu andando de ré aqui, ó Iêi Eu andando de costas Andando de ré Eu andando sem o skate E aí? Nojento Não tem essa unidade Ah, é um dos nota Bs Nojo A pessoa pediu pro matemático do Roblox Não vou chegar Meu irmão, o cara quer uma bananinha, Munkase? É uma bananinha, véi Meu Deus do céu Eu queria virar uma banana também, João Tem como pagar Eu vou virar uma banana? Vira aí Vou lá pra Alucas com física Que eu sou um aluno dedicado Chegou lá na sala antes Elimina o jogador do outro time Que isso, véi? Qual é meu time? Meu sonho É o queimado, menino? Tô com a galinha ou tô com outra galinha? Não, tá com o meu time Ah, eu tô com a galinha Oi, galinha, tudo bem? Vamos jogar lá Bola neles Joga a bola neles, João Acaba com a raça dele Não tô entendendo nada Já fiz um ponto, já Eu também fiz um Eu também fiz um Tem que pegar a bola, tá? Vermelha e joga neles Ai, levei uma, levei uma Desliga isso aí, mulher Tão focando em mim É um flamingo, né? Ah, e tomei uma também João, me ajuda João, a gente vai morrer Essa questão é vida ou morte É vida ou morte isso aqui, menino? Não sei se tem a cara de alguém ali Eu tô perendo, amor Eu tô perendo Esse lion, velho Meu Deus do céu, velho Morri, João Flamengo tá derrubado Flamengo foi derrubado, menino Eu tô no jogo, eu tô no jogo Vai, confio em você, galinha Vai, pó, 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 pó Pó, 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 pó João? Vem, amigo Minha pior matéria É? Tô passando vergonha, viu? Sai daqui Não quero fazer minha aula Batei o meu e vocês Mano, falta um cara, velho Eu fiz quatro pontos E você? Fim Fim noito Será que entrei em nota alta, galera? Eu não sei Eu não quero pegar meu boletim Ei, menino Cala a boca Rodada dois, calma Eu faço o máximo bom do que você puder Acabou não, João Acabou não, João Acabou não Acabou, vai Acabou, olha Acertei alguém já Tô passando ninguém Acertei alguém Acertei alguém Matei alguém, matei alguém, João Tô pericadona de alguém, João Ah, me matou Falei bem que foi derrubado Ai, eu tô morrendo Eu tô morrendo Sei que eu tomei, né Acabei com mais um Acabei com mais um aqui Tenho orgulho Bate no peito Bate no peito Orgulho, orgulho Ai, quase morri Peri mais um Tá acabando o GD Maurício, meu Deus Travou tudo Jesus João, a gente vai virar, hein Virar o quê, mano? Morri! GD Maurício! Levei uma bolada na cara Não virar nada Vamos virar rosquinha Tá difícil perder também Você fez quantos pontos aí até agora? Eu fiz... Oxe, eu voltei a vida Morri de novo Caraca, mano Difícil aí, mano Nem me diga, João Eles tão virando agora Só o que tu falou Ele não tá de novo, mano Acabou Meu Deus, minha pior nota Perdemos, menino Perdemos De novo Perdemos de novo, hein, menino De novo Eu teria um sem mais, galera O que eu queria dizer com meus pais Mas eu já sou do time vermelho, né Pra saber como é que vai estar meu boletim Mas eu não quis ser um nota maior que a minha E já o chupa! Trouxa! Ai, agora eu virei uma aluna a menos Artes cênicas Vamos nessa Eu sou uma boa atriz Eu fiz ser tua amiga há tantos anos Ela acha que eu acredito Ok Vamos atuar aqui Vamos atuar aqui Vamos atuar aqui Estamos aqui na aula de atuação Por favor, vamos olhar um pra cara do outro Que vamos atuar O que devemos fazer aqui na nossa peça Vamos lá Eu não sei, Mara Se você quer ir pra uma conversa aí Ser ou não ser Eis a questão JV é uma banana Ele pega Um case é um dragão Muito bola, muito bola Ai, seu medo Vira as cartas pra decorar Tá bom, vambora É o que? É o jogo da memória, velho? É o jogo da memória! Como assim, velho? É o jogo da memória! É o jogo da memória, João Aqui, ó Vamos ver quem termina primeiro aqui No jogo da memória Trouxa! Não parece pra mim, não Trouxa! Ah, não tô jogando, não Eu vou ganhar, Otário Ganhei! Por que eu não tô aparecendo? Porque eu sou piques! Apenas bons atores, entendeu? Então, obrigado, gente! Quem faz rima com o dragão Quem faz rima com o dragão Não participa, não Vambora! Tem uma coisa aqui para levar A todos para comer Vamos embora Comer frango frito E aí, João Bem-vindos aqui Vamos nessa Você tá pronto? Bora Vamos nessa, Jonas Levar todo mundo aqui para uma viagem Vamos levar todo mundo aqui para uma viagem Todo mundo não quis vir, não Ninguém quis vir, meu Só tem um cara ali O Coringa ali comigo Só o Coringa aqui comigo, João Todo mundo me deixou Ninguém quis ficar comigo, não Galera, fui até espeta Ninguém quis entrar no meu carro, menino Eu gastei robux com isso aqui Não, entraram até no meu Eu comprei o ônibus, galera Vambora, pelo amor de Deus Vou chamar a galera, né Porque essa galera tá meio tronte, eu acho Chama lá que ninguém tá vindo, não, menino Eu tô triste, velho Rouba, o Coringa tentando roubar seu carro O Coringa tentando roubar seu carro Já entrou, o máximo de pessoas já Eu acho que dá pra entrar Foi, foi, foi Dá pra entrar mais, menino Mas ninguém quer vir, então eu vou embora Tira teu carro, meu Mano, sabe o que é não? Tira teu carro, bora, galera Ô motorista, pode correr Ô motorista, pode correr Que o João Eu vou no meu carro, velho Não, calma aí Não, 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 calma Ô motorista, pode correr Que o João não tem medo de morrer Vambora Ah, João Motorista Nossa, que a ponta é o meu carro Grande motorista Sai do estacionamento do negócio Consegui sair do estacionamento Vambora É agora, João Vambora Vamos curtir a vida Sai da minha frente, velho Deixa eu tirar o ônibus do canto João Acelera, vai, mano Eu tô louco, não devo tirar Calma aí, vambora Agora vai, hein Agora vai, galera Vamos lá Festa na praia aqui com a Monquês Vamos, Jonas João Tudo bem, mano É só andar Festa na praia, galera Festa na praia aqui com o Jonas Tá com o dia, velho Eu vou conseguir chegar lá Tô indo Que vai, galera O carro vai aqui, mano A Monquês tá falando Atropela ele Monquês vai nos matar Amassa ele Frita, faz purê João Tem rampa de skate aqui, ó Ih, menino Vamos lá Eu vou com o ônibus, velho Dá um segundo Vou lá na rampa com o ônibus Tã 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 Aquela já tá pulando Ai, eu tolei Meio Eu vou tacar todo mundo debaixo d'água, velho É isso que eu vou fazer Vamos, vamos, vamos Tacar um comigo também Vou tacar todo mundo Na praia Essa merda Dá a volta, dá a volta, eu acho Eu passei, eu passei Eu tô de ônibus Nossa senhora Agora, hein, João Vou matar todo mundo, hein Jogar todo mundo na água, hein, João Vamos lá, vamos ver se vai ter gente que vai pular Ah, socorro Meu Deus Vai atravessar? Eu vou atravessar, menino Eu vou lá pro outro lado do mundo Tô sequestrando a galera, João Ah, verdade Tão me deixando o vídeo por aqui, velho Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Venham gostar desse seu like aqui embaixo Que é muito importante pro canal Hoje nós vivemos aqui vidas, né Espero que gostaram desse seu like O canal do Jonas tá aí Até a próxima Tchau Tchau